É aqui ó, achei que aqui dá pra subir lá na escada Ai tu me giro o bagulho aqui Nossa É a balestra grandona lá de cima Por isso eu achei esse cara da balestra Matei, matei, matei um da balestra E tô sem flecha agora E um lá em cima Nossa, tem outro Pô, como é que ele acertou sem ângulo em mim? Eu quero saber Vamos subir neles lá Ah tá Tem grandão aqui embaixo, sabe? Aham Aqui de cima dá pra pular nele ali Tem um cara aqui Eita, nas miras da balestra A balestra é uma mira incrível Vou pegar uma balestra Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu vou te catar, bicho Tem um negócio de pegar aqui no cantinho O que é esse mal é? É, a gente se põe Mata esse mundo Caraca, que porra de gelo é esse? Tem um muito mago aí É, o mago aqui do lado Nossa, o cara pulou e caiu voando Eu acertei o podão nele Ele pulou e caiu voando Aqui em cima, ó Esse boss aqui, ó Olha só, dá uma olhada nesse grandão E olha aí em cima na direita ali, ó Tem uma bandeira lá em cima Lá em cima na direita Aqui é o lugar do farm Que ele dá 6 mil, se eu não me engano Esse bordão? É, ele dá muito XP É, 2.900, 2.900 Só que pra tinha é bastante, né? Pra mim é pouquinho agora Ó, tem um gordinho aqui Ah, tá, eu lembrei agora É 6 mil, porque tem esse cara aqui, ó Agora vem cá ver uma coisa Tem aquele que tem esse cara aqui pro outro lado Aí tu fica matando os 3 Dá 6 mil XP Nossa, esse maluco aí, fechou É, mas dá pra matar Vou curar aqui Porra Fazer o mais aí, ó Mais XP Aí o cara vai Matou o maluco lá? Matou o maluco lá? Matei Deu mais 3 Vamos subir aqui, ó Tem um baú ali Funciono Vou subir ali na bandeira Aí vou ver se vai voltar o cara Porque solo Dá pra ele voltar Aí se tiver aqui O que dá pra fazer é Ele só vai ficar Deu comida pro bichinho aí? Não 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 Tem mais um cara aqui Esperando ele Meuijun É Outro Cajado da Jade Veio Foda Grampo de cabelo, grampo de cabelo, ele é bom pra mim É, não voltou não Não volta Aí, não é negócio de fazer sozinho Ah, ganhou um negócio da cordialidade Voltou, voltou, voltou Agora voltou Eu acho que o cara que bota a bandeira, o outro tem que vir pra ele resetar Vamos fazer algumas vezes pra todos subir de nível O Inu virou um monte de sangue agora Dá pra pular ele aqui de cima Ele morre rapidinho Olha, morreu O outro lá, eu vou esperar que o outro Nossa Cai direto Falta só que tem outro lá que dá três Hora de spam 3.800 ele dá Mas ele é fraquinho Aí somar, é, somar todos dá seis Aí o cara faz várias vezes Não dá pra fazer mais não É, agora talvez É, agora talvez Vamos esperar tu fazer aí pra ver Voltou não Ah, eu acho que tem que ter um Ah, eu acho que tem que ter um Tem que estar louco Tem que ter uma bandeira Peguei pra ver Peguei pra ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Chegar aí Foi? Não Vamos ver Que Deus Saiu pra matar o balestra e o pai me matou É, mas eu posso atirar aqui Não posso atirar aqui Vou atirar em ninguém É, mas duas vezes deu Tá bom, né Vamos atirar em ninguém com essa balestra inútil Como é que eles estavam me acertando lá? Ah, eu Ah, eu Haha O lutador faz Caralho Caralho Dá pra abrir essa porta? Não tem muito sentido abrir essa porta Não tem muito sentido abrir essa porta Tá no mesmo lugar, mas também Ah, tem um bruxo maldito lá Batei o bruxo Ah, apareceu uma coisa que eu perdi O que que apareceu? Não, não, eu tava olhando na bandeira ali Como é que poderia ser o... Ah, falta mais uma bandeira grande e duas pequenininhas Parece que pronto Ah, eu saí, acabei de não voltar pra lá Apareceu um negócio Não, não é que tu falou do bruxo Eu achei que era isso aqui Olha isso Que balestrilho Seu balestrilho Que eu boss? Não Nossa, pior que aquele bolo Ah tá, é lá naquele portão da frente Tem um grandão aqui Tem um cara que tem uma bandeira aqui dentro Ah, é... Aqui dentro Faz... Mas dá pra chamar um turma aqui Eu vou chamar um turma Tem mais um na esquerda ali também Vou chamar o cara aqui Tá vindo Venha Agora eu acho que tem uma na esquerda ou na direita? Ah, na esquerda ali Na direita não tem, é só esse da esquerda Dá pra ir nas costas dele Só ir pra um pontinho Ele não tem... Ele não tem visão... Como é que chama? Como é que chama? Visão quando fala do lado? Esqueci agora não Periférico Periférico Nossa, não pode... Não vai lá Não vai lá O Goinho que foi lá Eu tô quieto aqui dentro Oh, e o gordão tá pra chegar no caso dele também Tive o voo, já nem deu tempo de chegar perto dentro Oh, o burrito Beleza, bro Eu não Eu não É uma forma de tudo Poder que batilhar com os outros Os outros velhos Beleza, bro Eu não quero Espeto um de ferro Já tá vindo lá 5 Piscelo oficial Deixa eu ver um negócio aqui Eu ia ver que eu esqueci Deixa eu ver minha roupa, se consigo botar a roupa do Guanyu Cadê a roupa dele? Tem muita roupa aqui, é algo da intensidade Cadê a roupa dele? Usa aquele samurai lá embaixo? Não, Guanyu Não, mas tem que ir na bandeira, nas entregas Eu peguei lá Aí tu acha que não vai estar escrito o Guanyu Vai estar escrito o Guanyu É o mundo dragão vergado Cadê a bandeira? Lá atrás É que na bandeira ali, acho que tu consegue ver melhor Ah, é barba, armadura do senhor, barba magnífica Meu Deus É, eu usei essa aí por muito tempo A Glaive dele é muito boa O golpe escoiceu da luz É, eu usei essa aqui Oh meu Deus Meu Deus, tu atacou Glaive, o dragão Célulo, essa aqui? É Isso aqui não vai estar upado pra ti Ah, tá mais forte que a minha já, só melhorar ele. O cara, ah, tem um cara lá no fundo dele. Nossa, um grandão lá no fundo que apareceu agora. Tem que chamar ele, tem que chamar ele. Dá uma fechadinha aqui, eu acho. Oh, ganhou, ganhou. É, tem que chamar o outro lá também. Ah, ele tá na treta lá com o cara lá. Olha lá. Vamos ver se ele vai se dar bem nessa treta. Tô só apostando no goleiro. Ó, tem um mago aí em cima, ele também desapareceu. Morreu mais. Morreu mais. O goleiro tá sofrendo. Ih, apareceu. Boa. Boa. Oi, tio. Apareceu outro do nada? Aham. Não antes. E aí 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 Aquela opada de nível né De novo E aí Eu falo duas bandeirola só Ó voltou voltou A porra de onde surgiu A porra É porque tu Descansou e funcionou a coisa Ah deve ter voltado os cara lá na frente Se quiser voltar tudo pra o quarto Ah não, de boa Estou de boa Falta só duas bandeiras agora Tem um baúzinho aqui Matou alguém que eu nem vi onde morreu, mas morreu É um mago Olha aqui o baú aqui Vi só uma experiência Tá bom Tá lá em cima Vi um cachorro Não olha em cima Ache o caralho, ativou Não sei Não sei É É Não sei Vai ter um... O maluco está ali embaixo, diz que era a turma da linha Cadê? Falta duas bandeiras, cadê essa bandeira será? Acho que está aqui Está aqui, está aqui Uma delas não Liberar a bandeira, mas eu não Está matando na hora Ah, a gente foi lá em cima O pior é que o portão ali vai direto Posso? Vai direto com o cara Está lá em cima Acho que é lá na esquerda É lá na esquerda e embaixo É na esquerda e embaixo Acho que a gente não olhou direito lá Lá depois do samurai eu acho que está Os caras estão desesperados Deve ser por aqui O tigrão Voltou Voltou Ele está morto Matei na balestra Matou Matou? Tem um quadro genuíno grande aqui Acho que é de... Onde tu está? Não estou nem te vendo mais Eu saí pela frente Espera aí Espera aí Espera aí Tem umas coisas aqui em cima também Tem um palmo aqui Tem um palmo aqui Tem um palmo aqui Tem um palmo aqui Nossa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Bota só um agora. Tô contendo que eu achei uns assos. Eu queria dar uma melhorada, mas não tem aqui onde dar uma melhorada. Não. Tô passando e os caras tão morrendo. Acho que tá um pouco desincronizado. Ó, achei guia. Ó, achei guia. Tem um burro aqui. Eu queria dar uma turbinada a minhas... Minha dessa era uma arma nova. É, agora sim, ó. Se tu morrer... Não tem a... Na próxima eu vou tomar um banho. Tomar um banho pra uma água quente na cabeça. Depois eu volto. Ó, tem outro negócio aqui agora. Tem outro negócio aqui agora. Tem mais o maluco lá vivo de novo. É, eles loucos. Nossa, chegou lá. Volta agora pra pegar pra... Tem aqui ó, faca de remédio. Caralho, o bicho apareceu do nada aí. Meio bugado, filha. Ah, tem um baúzinho aqui ó. Ah, eu acho que é por aqui mesmo. Tem um negócio aqui. Sim. É, falta só uma bandeira agora. É, falta só uma bandeira agora. Ó, um burro class 4 aqui. Sim. Onde? Onde? Aqui em cima, pessoal. Ixi, olha lá lá lá. Buguei. Não parei. Ó o... Onde? Vou ir pra baixo. Falta só uma bandeira, velho. Onde? Então, onde será que tá essa droga? Vou mostrar no mapa, né? Tem uma habilidade que aparece... Ah, eu acho... Ah, achei, achei, achei. Tem uma habilidade que ele marca aqui as... Tem bandeiras. Tá meio bugado que eu tô pegando as coisas e não tá pegando. Tá meio bugado que eu tô pegando as coisas e não tá pegando. Uuuh, foi é na... Foi é na frente do... Foi é na frente do... Tá aquele samurai lá. Que? É um pontãozinho aí na frente. Cheguei. Bora? Óbvio. Eu quis dar uma melhorada nessa arma aqui. É, eu ia falar assim, ó. Se não der, eu acho que dá pra voltar lá pro... Pra vir. Ah, se eu voltar tem que fazer tudo de novo. É, então... Aí eu não sei. Não dá, daí. Quando for iniciar tem que fazer tudo de novo. Muito ruim, daí. Não dá muito bom. É, eu acho que a gente vai passar legal dele. É, ele vem bem assim, ó. No Dinosaur. Só que assim, ó. Ele tem... Ele tem dois golpes que é quase antigos. E só dá pra fugir. Defeito. Mas eu não gostei dessa mascarinha dele, hein. Masca bem ruim. É, eu tô com a roupa dele. A mascarazinha é meio feia, coitando. Uh! Minha capa ficou ao contrário. Tava na frente. A este... É... Essa mascarazinha do... Úsha, entendi de cavalo! Eu quero, eu quero bater nele e... Ó, cuidado agora. Ah, não morreu! Nossa, tá bem bugado Tô vendo nada, tá muito stunts É que o 1 é mais difícil, tá? É muito difícil pegar ele Hã? O que? O que? Aí, tá bugado Ele tá dando umas O timing Ele só tem 1 vida ou 2? Não, ele vai voltar depois Sempre em seu serviço Eu não tô conseguindo acertar o timing Ele tá bugado Vai cair agora Foi também Fala só, eu não consigo Caiu, caiu Cuidado agora Agora é fudeu O cara é caindo O cavalo dele continua rodando aí Continua, e ele tira AC Caramba Caramba, que alcança isso que... Caramba, que alcança isso que... Vou tentar te levantar assim E deixar Mas ele tem só essa vida aí Morre ó Fica mais na defensiva Não tem mais Que alcança isso que eu tava Mas não tem mais Não tem mais Ele tá caindo É... Não tem mais Não tem mais eu morri 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 ai eu volto eu volto eu volto eu vou cair eu vou levantar, cair morrer nossa imb bateu caralho que chato ta todo meio bugado sim sim eu não consegui fugir em nenhuma deles não sei nem como é que não tava perdendo na hora que ele batia daqui a pouco ele sumia e aparecia de novo em cima de mim isso ta uns bugs muito loucos tem que chamar o cara de novo se tu tiver um que seja bom se tu tiver magia de gelo ele toma mais dedo de gelo não sei se tu desculpeou se tu desculpeou o gelo eu só vou mudar minha magia pra gelo pra aquela de montar na na armada na na o que eu tenho era invisibilidade não eu não vou conseguir também então vamos assim o dead tirou metade do life dele e não foi ruim não eu tenho pra não dizer que eu tenho uma de gelo aqui ó lança de gelo não não mas nem se preocupe tem que ser aquela de botar na pra tu dar dano de gelo ah embui a arma até tem mas é é doze eu também não consegui botar até tem aqui mas é doze olha tem um pisca água que legal esse aqui o de correr teleporta eu teleporto pra frente isso caralho não tinha pensado que tinha isso aí sim ele lembra muito um que tinha no Elden Ring aquela é 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 o Bora, bora pra cima Mas eu tô morrendo Ai, agora eu não tenho mais uma inscrição Eu vou lidar com isso Eu vou lidar com a vida Eu vou lidar com você 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 Obrigado pela assistência Eu vou lidar com você Eu vou lidar com você Eu vou simplesmente Luleira Eu vou lidar com a viva Descora a raiva É mano Vai vir a mulher Ou fala que depois ele ficava dificil Caralho, ai Eu vou conseguir No golpe M flew Eu vou repagiar isso Caralho, todas duram Agora a gente vai ficar foda, agora fica pior E o cara morreu, vou lá levantar Já era Tem que ter uma manhã pra acertar esse maluco, é muito rápido Sim Nossa, caí Nossa, caí Boa, boa É isso aí Pode stunar ele Cara, falta muito pouco pra ele, caí Eu também Caiu 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 Como que tá o teu... Aí Matou Matou Eu Matou Ó Bem na hora que tu soltou a... Fera Caralho, é muito difícil, é muito rápido Já terminou Já terminou o jogo na sua campanha Já terminei, agora tu ajuda com o camaradinho Só que ele tá... Tá bem bugadão Tu não tem outro cara que já entrou a irmandade que o... Tem, tem, o Sun-Jão lá Bom que ele tá com sangue Acho que quando eu fui, foi com sangue Não, não tem, Sun-Jão, não tem aqui Não tem Só calcar o... O Lubu tá teletransportando aqui Não dá nem pra acertar os negócios Mas tamo até avançando bem É, eu tô com a espada dupla Existe, já dorme Esse bica... Tem mais dano Você deseja morrer? Posso ir? Ó, falei Tem muito boa 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 Caralho, a estratégia é importante demais Cara, a estratégia é importante demais Assim, quanto sim Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Ok, ok, ok Ai, 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 ai Não, ai, 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 ai Só forte, só forte Que eu vou levantar outro cara ali Porra Isso estava cortando de perto Meu obrigado pela assistência Agora a respeito Meu navio sempre está em seu serviço Sim Isso Ah, ai, ai Ai, ai, ai Ok Ai principais Eu Ham Ai, admired Nu O Tchau 3 3 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 7 7 8 9 10